Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 7 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e co-favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, as energias ao seu redor estão carregadas de poder e transformação. Esta mudança de estação lhe dá uma oportunidade única de alcançar tudo o que você desejou. Mas o universo lhe lembra que é necessário dar um passo à frente, tomar decisões e confiar em sua capacidade de manifestar seus sonhos. Embora o destino esteja alinhado a seu favor, você é quem tem o controle final. Este é o momento de agir, de ouvir sua intuição e de confiar que, ao fazê-lo, você será guiado pelas forças do universo. Você é presenteado com uma energia que o convida a materializar seus desejos. Assim como a imagem de uma mulher segurando uma moeda reflete, está é uma metáfora para o que você pode alcançar se permanecer firme em suas decisões. Não é apenas uma questão de receber o que você quer, mas de proteger e valorizar o que você alcança. Hoje, virgem, seu foco deve estar no equilíbrio. Como a rainha de pentáculos que aparece em sua leitura, você tem o poder de atrair abundância, mas deve fazê-lo de um lugar de calma e clareza. Se em algum momento você sentir que sua mente está agitada, pare e busque paz dentro de si. É essencial que você encontre aquele equilíbrio mental que lhe permite agir com sabedoria e não impulsivamente. Os desafios que você enfrenta hoje, representados pela rainha de espadas, sugerem que você deve evitar a análise excessiva ou a frieza emocional. Embora seja importante que você pense antes de agir, também é importante que você não se desconecte de suas emoções. O controle mental excessivo pode distanciá-lo do que você realmente deseja alcançar. Nos relacionamentos amorosos, este dia pode trazer grandes transformações. Sua leitura mostra que há uma pessoa importante em sua vida que deseja profundamente chamar sua atenção. Essa pessoa pode estar agindo impulsivamente, até mesmo gerando conflitos, com o objetivo de não perder você. É crucial que você não entre no jogo dela, mas sim mantenha a calma e observe a distância. Embora essa pessoa nem sempre tenha sabido amar você, há uma chance real de que, se você mantiver a paciência e o equilíbrio, esse relacionamento possa evoluir positivamente. O número 6 na sua leitura fala sobre tomar decisões importantes, e hoje você está em uma posição privilegiada para fazer isso. A chave será encontrar o equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe, e não permitir que a outra pessoa o sobrecarregue ou o afaste completamente. Justiça e equidade em seus relacionamentos serão essenciais hoje. Ao longo deste dia, preste atenção em como você lida com situações de conflito. As cartas sugerem que você está em um ponto crítico onde o que você decidir afetará diretamente o futuro deste relacionamento. Enquanto esta pessoa tem medo de te perder, é importante que você mantenha a sua postura firme, mostrando que o amor verdadeiro é construído a partir da maturidade emocional. Leitura de tarô de hoje para seu signo O imperador, hoje. O poder está em suas mãos, virgem. Você se destaca como uma figura de autoridade e liderança. É hora de impor sua vontade em situações familiares e de trabalho. Não deixe ninguém subestimá-lo. Você está em uma posição de grande força, e isso se refletirá em como os outros o percebem. Esta carta lembra que você merece ser cuidado e respeitado. Rei de copas, no reino do amor, há alguém que está seguindo você de perto, embora você possa não perceber. Essa pessoa tem sentimentos profundos por você, mas pode não tê-los expressado claramente devido a confusões internas. A energia do rei de copas sugere que os sentimentos são genuínos e sinceros, embora possam estar escondidos atrás de um véu de mistério. Os amantes, esta carta confirma que o amor está no ar. No entanto, pode haver confusão ou indecisão de ambos os lados. Você, virgem, pode se sentir na defensiva ou inseguro sobre como proceder, mas há uma conexão profunda que está crescendo. Se ambos puderem superar suas dúvidas, esse relacionamento pode florescer. Dez de ouros, no nível material, você receberá notícias positivas relacionadas à estabilidade financeira ou uma grande mudança em seu ambiente de trabalho. Você pode receber uma recompensa inesperada, um aumento ou a oportunidade de resolver um problema financeiro que estava lhe incomodando. Esta carta também fala do seu orgulho e do quanto você valoriza seu próprio crescimento e contribuição. Sete de espadas, tenha cuidado, virgem, porque há alguém em seu ambiente que pode tentar falar mal de você ou sabotar seu progresso. No entanto, você não tem nada com o que se preocupar. O sol ilumina a situação, revelando as verdadeiras intenções daqueles que não lhe desejam bem. Mantenha a calma e siga em frente com confiança. Virgem, hoje traz consigo uma explosão de eventos importantes, tanto no amor quanto no aspecto financeiro. O poder do imperador te impulsiona a assumir controle da sua vida, enquanto o rei de copas e os enamorados revelam um caminho amoroso cheio de sentimentos profundos, mesmo que ainda haja confusão. No reino material, o dez de ouros promete estabilidade e recompensas, mas o sete de espadas te alerta sobre pessoas mal intencionadas que podem tentar te desestabilizar. Felizmente, a energia do sol protege seu caminho e te guia para um futuro mais claro e brilhante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, virgem, a mudança de estação traz consigo uma energia de abundância que lhe permitirá manifestar melhorias financeiras. A carta da mulher segurando uma moeda simboliza as suas oportunidades financeiras. Essa energia o impulsiona a tomar decisões importantes em relação às suas finanças. É um bom momento para rever seus investimentos, projetos pendentes ou novas fontes de renda que podem estar surgindo ao seu redor. Lembre-se de que o universo está conspirando a seu favor, mas é você quem deve dar o passo final em direção à prosperidade. A chave para o sucesso financeiro hoje será estratégia e controle. Não se deixe levar por decisões impossíveis ou se precipite em ação sem ter considerado cuidadosamente cada opção. Sua capacidade analítica, representada pela rainha de espadas, permitirá que você pese com precisão as vantagens e desvantagens de cada caminho financeiro que escolher. Evite controle excessivo ou análise extrema, pois você pode se bloquear e perder oportunidades. Mantenha sua mente aberta a novas possibilidades. Propostas ou caminhos inesperados que você não havia considerado antes podem surgir, e é importante que você permaneça flexível. No entanto, confie em sua intuição para guiá-lo em direção às melhores decisões. No reino da sorte, este dia traz consigo uma poderosa energia de manifestação, então tudo o que você projeta com clareza e confiança pode se materializar quando se trata de seu bem-estar financeiro. É um dia para cuidar do que você já conquistou, mas também para dar um passo à frente em direção a novas oportunidades. O equilíbrio será crucial. Nem gastar demais, nem ser muito conservador. Aproveite os sinais que o universo lhe dá e haja com determinação, porque seu sucesso financeiro está ao seu alcance. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 7 de outubro são Amor diário No amor, virgem, você está em uma fase de grandes transformações. A mudança de estação convida você a rever profundamente seus relacionamentos e tomar decisões importantes. A carta da Rainha de Ouros lembra que você está em um momento-chave para manifestar o que realmente deseja no âmbito emocional. Se você está em um relacionamento, é possível que hoje surjam situações que o obriguem a agir com maturidade e equilíbrio emocional. A energia pede que você mantenha a calma, principalmente se houver algum conflito ou mal-entendido com seu parceiro. O universo está lhe dizendo que o amor está a seu favor, mas você precisa fazer a sua parte para que ele funcione. Não se trata de impor sua vontade, mas sim de agir com sabedoria e respeito mútuo. A frieza, representada pela Rainha de Espadas, pode ser um obstáculo hoje. É importante que você não se feche emocionalmente, pois isso pode distanciá-lo do seu objetivo final, um relacionamento amoroso, harmonioso e profundo. Se você tem sentido que seu relacionamento precisa de um ajuste, este é o momento perfeito para falar com sinceridade e clareza. Se você é solteiro, pode sentir uma forte energia de atração hoje. É um dia em que você pode se conectar com alguém de uma forma especial, mas é crucial que você permaneça aberto e receptivo. O equilíbrio entre sua mente e suas emoções será a chave para que esse relacionamento potencial floresça. Não deixe que o medo ou a desconfiança o impeçam de se aproximar de alguém que pode significar muito em sua vida. A leitura mostra que, embora a outra pessoa possa agir impulsivamente ou imaturamente, você tem a maturidade necessária para guiar o relacionamento para um lugar positivo. Confie na sua capacidade de amar e não tenha medo de mostrar seus verdadeiros sentimentos. No trabalho, no local de trabalho, virgem, este é um dia em que a mudança de estação traz consigo novas oportunidades. A carta Rainha de Espadas e Rainha de Ouros indica que você tem a capacidade de alcançar grandes coisas em sua carreira ou trabalho em suas mãos. Hoje você pode se deparar com decisões importantes que exigem análise detalhada e uma mente clara. O universo está lhe dizendo para confiar em sua capacidade de lidar com essas situações e que se você agir com sabedoria, você terá sucesso. É um bom momento para tomar a iniciativa em projetos que você vem adiando. As energias estão te empurrando para ser mais decisivo e agir com confiança. Se você estava esperando por uma oportunidade de promoção ou mudança de emprego, este é um dia em que você pode receber notícias positivas ou ter a clareza necessária para fazer os movimentos que precisa. A manifestação dos seus desejos de trabalho está ao seu alcance, mas é crucial que você permaneça focado e não deixe que a dúvida o impeça. Hoje, é importante que você mantenha o equilíbrio em suas relações de trabalho. Evite conflitos desnecessários e tente se comunicar de forma clara e direta com seus colegas ou superiores. A energia da Rainha de Espadas avisa que se você se tornar muito crítico ou exigente, poderá gerar tensões que não são produtivas. Em vez disso, use sua capacidade analítica para resolver problemas de forma criativa e eficiente. Por fim, o sucesso no trabalho está muito próximo, mas tudo depende de como você administra suas emoções e pensamentos. Lembre-se de que nem tudo pode ser controlado e às vezes é necessário confiar no processo e deixar as coisas fluírem naturalmente. Saúde. Virgem. Seu bem-estar físico e emocional está intimamente ligado à sua capacidade de manter o equilíbrio hoje. A Carta da Rainha de Espada sugere que você pode estar lidando com o excesso de pensamentos ou preocupações que estão afetando sua saúde. É importante reservar um tempo para acalmar sua mente, pois o estresse mental pode se manifestar fisicamente se você não o administrar adequadamente. Hoje, concentre-se em práticas que o ajudem a encontrar paz interior, como meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre. Sua saúde física também está sob a influência da energia da mudança de estação. Este é um bom momento para rever seus hábitos e fazer ajustes que irão melhorar seu bem-estar geral. Você pode perceber que é necessário introduzir mais atividade física em sua rotina diária ou ajustar sua dieta para se sentir mais equilibrado. A Rainha de Ouro sugere que você cuide de seu corpo como o templo que ele é, prestando atenção aos sinais que ele lhe dá. Também é um bom dia para prestar atenção à sua saúde emocional. Se você tem lidado com conflitos internos ou relacionamentos tensos, é importante encontrar maneiras saudáveis de liberar esses sentimentos negativos. Lembre-se de que seu bem-estar mental é tão importante quanto seu bem-estar físico, e hoje você tem a oportunidade de fazer mudanças que melhorarão ambos os aspectos da sua vida. Fique atento à sua intuição quando se trata de sua saúde. O equilíbrio será a chave para mantê-lo em harmonia tanto por dentro quanto por fora. Ouça seu corpo e mente, e não hesite em fazer os ajustes necessários para se sentir melhor. Família e amigos Na frente familiar, virgem, hoje é um dia em que relacionamentos próximos podem exigir sua atenção e sua capacidade de equilibrar diferentes pontos de vista. A energia da Rainha de Ouro sugere que você será um pilar de apoio para seus entes queridos, especialmente se eles estiverem passando por momentos difíceis ou transformadores. No entanto, a Rainha de Espadas também o avisa para não se tornar muito crítico ou exigente, pois isso pode levar a tensões desnecessárias no ambiente familiar. Se você tem lidado com algum conflito familiar, este é um bom dia para buscar soluções no amor e na empatia. A leitura sugere que, embora você possa sentir a necessidade de estar no controle da situação, é importante que você permita que cada membro da família expresse seus próprios sentimentos e opiniões. O equilíbrio entre o que você dá e o que você recebe também é fundamental aqui. Não se sinta obrigado a resolver tudo sozinho, mas confie que cada pessoa tem a capacidade de contribuir para a harmonia familiar. Hoje, você pode se encontrar em uma posição em que precisa tomar decisões importantes que afetam sua família. A energia da mudança de estação lhe dá força e clareza para fazer o que é melhor para todos, mas lembre-se de que cada decisão deve ser tomada com calma e do coração. Evite impulsos ou decisões precipitadas, pois podem gerar mais estresse do que o necessário. Este dia também é uma oportunidade para fortalecer laços com seus entes queridos. Aproveite a energia positiva para passar tempo de qualidade com eles, compartilhando momentos de paz e alegria. Sua presença e apoio serão muito apreciados. Compatibilidade Hoje, virgem, as energias do dia conectam você especialmente bem com os signos de touro e capricórnio. Esses signos de terra compartilham sua abordagem prática e sua capacidade de materializar o que você quer. Juntos, vocês serão capazes de formar uma aliança poderosa, seja no amor, no trabalho ou na família. A estabilidade e o bom senso que esses signos trazem para sua vida hoje serão fundamentais para que você siga em frente com segurança com seus projetos. No entanto, você também sentirá uma atração magnética por signos de ar como Libra ou Gêmeos, que podem trazer uma nova perspectiva ou ideias frescas para seus planos. Embora esses signos possam ser mais impulsivos ou menos organizados do que você, hoje você pode encontrar neles uma inspiração inesperada para ver as coisas de um ângulo diferente. Escorpião, por outro lado, pode desafiá-lo a mergulhar mais fundo em suas emoções. A intensidade delas pode fazer você se sentir fora da sua zona de conforto. Mas se você conseguir equilibrar suas energias com sua lógica e paciência, poderá descobrir uma conexão poderosa e transformadora. Em resumo, os signos com os quais você se sentirá mais em casa hoje são Touro e Capricórnio. Enquanto Libra, Gêmeos e Escorpião podem trazer lições importantes se você mantiver a mente aberta. Sua cor da sorte hoje, o verde esmeralda, será seu aliado hoje, Virgem. Essa cor ajudará você a se conectar com a estabilidade e o crescimento que precisa, tanto na sua vida emocional quanto nas suas finanças. Usar ou se cercar desse tom lhe dará uma sensação de equilíbrio e calma, além de atrair a abundância que você está manifestando. A frase do dia, o poder de transformar minha vida está em minhas mãos. Hoje escolho agir com sabedoria e confiança. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!